Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir via cores aqui, aqui Por que você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir via cores aqui, aqui 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 E aí Tu não sai daí, se cê sai daí Vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço apertado Vem, vem Tudo em mim que cê vai querer sair O que você não sai daí Sai daí, cê sai daí Vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto Meu abraço, meu abraço apertado Eu não aguento mais Olha pra tela fria desse celular Só ver sua corpo não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero vivo e há cores aqui Aqui Oh, 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 oh Aqui Oh, 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 oh